Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao nosso programa Mulheres aqui na TV Gazeta. Tendo a honra, o prazer, a satisfação em receber Marcelo Faria. Obrigado, Re. Tudo bem, meu querido? E você? Quarta-feira, melhor agora. Ah, agora sim. Feriado no meio da semana, uma quarta-feira diferente. Exatamente. Dia 21 de abril, conteúdo todo inédito pra você. E a gente já começa com um clássico, que é uma costelinha, hein? Como é que fica ruim? Não tem. Não tem. Não tem. É costelinha com mostarda e mel, porém, Marcelo Faria trouxe outras opções na mesa, que à medida que a gente for fazendo, você vai explicando. Nós vamos conversando, perfeito. Tudo bem com a família? Tudo tranquilo. Saúde? Saúde, todo mundo, todos estamos, ainda bem. Amém, amém. Exatamente. Vamos lá, então? Bora. Começar essa quarta-feira gostosa juntas e juntos. Então é, costelinha de porco com mostarda e mel feita por Marcelo Faria, que é chefe de cozinha. Você vai precisar de um quilo de costelinha de porco, ou uma cebola cortada em rodelas grossas, duas colheres de sopa de molho de soja, uma colher de sopa de mel, uma colher de sopa de mostarda, duas colheres de sopa de azeite, suco de um limão, uma folha de louro, dois dentes de alho, uma xícara de chá de água, meia colher de chá de sal e meia colher de chá de pimenta do reino moída. Simples. 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 E isso que é legal, hein? Vamos lá. Para temperar a costela, aí é uma dica bacana que eu sempre gosto de passar. Como a gente está lidando com carne de porco, se você quiser fazer essa marinada um dia antes... Mais gostoso. Muito mais. Então aqui vai o mel, a mostarda e o shoyu, tá, Rê? Uhum. Vamos lá, misturando tudo para não perder nada. Nenhuma gota. Nenhuma gota e o mel. Aqui, se a pessoa não gostar do agridoce, pode tirar o mel, tá? O, Rê, mas eu adoro. Combina com carne de porco. Eu acho maravilhoso. Então aqui mistura, Rê. Ó. Mas é importante o seguinte, eu vou deixar marinada, eu vou levar esse molhinho para cozinhar com ela também, mas não joga o que sobrar da panela fora. Até que a boca você vai saber o porquê. Tá. Aí a gente pega a costela, né? E aí... Aqui, Rê, ela está grande, tá vendo? Ih, Marcelo, mas essa aqui não vai caber na minha panela. Tem problema se eu cozinhar ela assim? Não, Rê. Ah, tá. Então por quê? Na panela de pressão, o ar, o calor circula. Então vai cozinhar tudo igualzinho, tá? A gente vem aqui, ó, e mergulha. E você preferiu ela inteira do que já fatiadinha? Ah, eu acho mais gostoso. Tá bom. É legal você... E outra, além de ser mais gostoso, eu acho mais bonito. Não sei se você acha também, Rê. Ah, eu acho bonito de todos os jeitos. Eu adoro costelinha. Não fica ruim de nenhum jeito, né, Rê? É. Eu acho tão prático fazer costelinha. Eu acho. E outra, como é que fica ruim de qualquer um, fica bom. Fica bom. É, ó. Então aqui eu usei luva, a gente marinou. Pronto, vamos passar para o próximo prazo. Nem preciso mais da luva, ó. Quanto tempo no mínimo marinando? Isso, vamos lá. No mínimo, Rê, você vai deixar ela marinando seis horas. Mas se você deixar de um dia para o outro... Melhor ainda. Melhor ainda. Aí, Rê, sem abusar de você... Imagina, eu tô aqui pra isso. Obrigada, meu querido. Panela de pressão. E aí, lembra das cebolas em rodelas grossas aqui? Bem grossa mesmo, tá vendo, Rê? Então é isso mesmo. Nós vamos fazer uma caminha com a cebola aqui na panela. E a costela lá marinando, tá? Deixa ela lá. Aí, pode colocar mais cebola. Eu adoro cebola. E eu gosto que a cebola que fica aqui, fica tão gostoso, Rê. Depois pra fazer um arroz, pra fazer uma farofa. E ela tem que ser grossa pra não desmanchar. Isso, e outra. Como nós vamos colocar pouca água, Rê, ela vai cozinhar na água da cebola. Então essa é a intenção mesmo. Não se assuste não, tá? É que a gente tem medo de pressão, né, Rê? Como é muito rápido... Ai, meu Deus, vai fazer rápido, vai acabar secando, vai queimar. Não, pode ficar tranquilo que dá certo. Azeite. Um fiozinho. Fiozinho. A costela. A gente pega aqui com garfo. Horas depois da marinada. Horas depois disso. Só aqui já fica bonito, não fica? Fica bonito. Ah, uma dica legal. Tem gente que não faz esse processo da panela. Ela prefere, gente, já levar pro forno diretamente. Com papel alumínio? Sim. Só que demora muito. Eu faço assim. Mas você deixa bastante tempo, não deixa? Não dura bastante? Então, aqui você ganha, Rê, você vai deixar ela 35 minutos cozinhando aqui. Muito mais rápido. Muito mais rápido. Depois só vai pra adorar. Então, ganha bastante tempo, ó, Rê. Lembra que eu farei dobrada? Não tem problema, ó. Vem aqui dobrada. Com a parte do osso pra baixo. Aham. Ó. E eu viro ela aqui. Com a parte do osso sempre pra baixo, pra ela não cozinhar muito lentamente. E a gente vem com esse molhinho aqui, ó. Vai tudo. Tudo. E joga aqui também. Pronto. E aí vem. Vou ver se aqui também, Rê. Por favor. A folha de louro. Muito bem. O suco de limão. Eu quero saber. Olha, eu fico aguado só de falar, Rê. Dá vontade de ver como fica bom isso aqui. O dente de alho. Todinho, pra deixar bem limpinho aqui. Muito bem. O alho tende a desmanchar aí, né? A gente quer que ele faça isso mesmo. Sal. Lembra que tem shoyu, então... Pouco sal. A minha colherzinha de chá é o suficiente, tá, Rê? Pimentinha do reino. Ah, Marcelo, eu prefiro colocar uma pinhantinha dentro de moça. Pode? Pode. Pode. E água? Olha como é pouquinho água. Pouquinho mesmo. Porque a gente vai usar a água da cebola, tá? Tá. Muito bem. Coloca aqui tudo. Pressão. Pressão. 35 minutos depois de pegar a pressão. Aí tem um detalhe. Nós estamos lidando, Rê, com pouca água e cebola. Se você colocar ela na pressão no fogo alto, quando você tirar, vai estar queimado. E pra você conseguir limpar essa panela depois, vai ser 4, 5 minutos. Nunca mais. Então o que você faz? Pode deixar no fogo alto até ela pegar a pressão. Pegou pressão, você vai deixar no baixo. Não deixe no médio. É no baixo mesmo. Vai contar 35 minutos. Você vai retirar ela do forno, da panela. E aí nós vamos no processo do forno. Tá. As que estão na mesa, como é que você fez? Nós temos... Eu trouxe mais duas... Vou mostrar? Não, não precisa. Não. Olha essa daqui que linda. Ó. É tudo a mesma costelinha. Tudo. Eu coloco pra lá enquanto você explica. Ah, tá bom, Rê. Aqui nós temos uma que eu fiz com geleia de morango e uma crosta de castanhas e cebola caramelizada. Como é que faz? Essa aqui é simples. Uma geleia de morango mistura com a castanha triturada, de caju, de pará, nozes, que se tiver de oleonosa. No mesmo processo que essa, com a cebola embaixo, 35 minutos. Ah. Quando ela for para o forno, eu vou pincelar essa geleia com essa castanha por cima. E deixo no forno 20 minutinhos. Tá. Qual é o processo dessa aqui? Cozinha com cebola, tudo mais, igual. Só que sem o shoyu, sem o mel, né? É mostrado porque tem outro sabor. Leva pro forno 25 minutos, depois mais 10 com o barbecue por cima. Aqui parece, ó, deixa eu te mostrar, Rê. O barbecue, você olhando, parece que criou uma crostinha. Parece mesmo. É isso mesmo, que leva pro forno, ó. É isso mesmo. Ai, que gostoso. E esse molho aqui, eu que faço. Aham. Um dia a gente pode fazer também. Um dia que você quiser. Caso. Então, a primeira etapa é igual pra todos? Todos. Então, eu cozinho ela com cebola, sal, limão e pimenta, 35 minutos. Depois aí, você que direciona qual que é a finalização que você vai ter. Com castanha, com abequil ou com a nossa maravilhosa mel, mostarda e moro de soja. Que é como a gente vai fazer hoje aqui. Isso, que essa é a nossa, isso. Primeira etapa concluída. Concluída. Maravilha. Então, segunda etapa a gente vai fazer daqui a pouco. Perfeito. Quarta-feira é dia de Maritalia. Ela vai analisar dois vídeos de mistério e vai falar de São Jorge. Ogum. Dia de Ogum agora, dia 23, sexta-feira. Maritalia vai ensinar uma simpatia também. Ai, que delícia. Bom, então, cozinhou 35 minutos, certo? Vou tirar da panela, Rê. E aí, lembra que eu falei que você não desperdiça nada que sobra na panela? Lembro. Aí você falou do alho, lembra? Lembro. Então, sobra uns pedacinhos, mas não tem problema. Fica nessa consistência, tá vendo? Ai, que delícia, né? Um molhinho gostoso. Isso. Tira a costela, transfira pra cá, pra uma assadeira, com a parte do ossinho pra baixo também. E vou pincelar, Rê. Ah, com o mesmo temperinho. Aquele caldinho que eu tirei, exatamente. E nessa hora, você vai ser no barbecue? Barbecue. Se for na geleia. É, exatamente. Perfeito, Rê. Ó. Não precisa ter miserê, não, tá, Rê? Aqui a gente gosta, pode pôr. Aqui é sem miserê. Exatamente, ó. Mas pode virar também, né? Pode, pode. Pode, total. Sem problema, Rê. Eu já não sou tão delicadinha. Ó. Então, vou levar pro forno. Tá. Ela vai ficar por 25 minutos, Rê. Sem papel alumínio. Sem nada, do jeito que tá aqui. Tá. E aí, nós vamos tirar uma quentinha pra você. Temperatura do forno. 200 gramas. Bem alto, Rê. Pode deixar bem alto mesmo. Pra todas elas, tá, Rê? Então, não é problema nenhum, tá? Ela já vai tirar. Já vai tirar. Rápido, né? Aqui eu trouxe uma quentinha pra você. Fique tranquilo que eu fecho o forno. Ai, obrigado, Rê. Ai, que maravilha. Olha que lindo que fica. Bem crostadinho. É esse mel aqui em cima, Rê. Aí eu vou mostrar pra você, ó. Com essa crostinha torradinha. Que eu adoro. Ó. Que é o mel que caramelizou, tá, Rê? Aí, arrasou. Aí é melhor ainda. Ah. Ó, vamos lá. Você colocou um raminho de alecrim. Por que eu faço isso, Rê? Pra aguçar. Na hora que estiver assando. Vai ficar aquele cheirinho de alecrim. Só pra aguçar que a gente querer comer. Só por isso. E aí, ó. Nossa, maciez essa carne. Aqui tem um ossinho, a gente força e foi, ó. Olha que gostoso o Marcelo faria. Olha. E tá quente pra valer. Tá quente pra valer, Rê. Deixamos bem quentinho. E a Letícia. Ó. Não, tem que mostrar. Sabe o que é legal? Olha, se sobrar a costelinha, Rê, é só desfiar e fazer uma carne louca no sanduíche. Você acha que vai sobrar? Não vai, né? Tá. Você acha que vai. Olha. E eu trouxe também, Rê, pra vocês, uma farofinha. Oba! Eu sou Maria Farofa. E eu sou rei da farofa também, Rê. Farofa do quê? Essa é diferente de novo. Essa aí, Rê, é uma farofa de linguiça com maçã e hortelã. Super diferente. Ah, e aliás, aquela farofa que nós fizemos aqui, que o Tutu apelidou de farofa truqueira, foi um sucesso, Rê. E o povo adorou, foi muito legal, Rê, muito legal. Farofa truqueira em minha homenagem, Arthur, você acha? Prontíssimo. E eu acho, Rê, eu trouxe um arrozinho, como eu sempre costumo trazer. Mas não é necessário. Não é. Feito. E olha aqui, quer mostrar? Você vai, então, você vai disponibilizar essa receita da farofa? Claro, claro. Ó, Rê, é isso que a gente quer. Ó, olha lá. Deixa eu ver. Nossa, que lindo que tá. Olha aqui, desmanchando, Rê, é isso que a gente quer. Nossa, arrasou. Bom, Marcelo Faria, nos encontramos na mesa. Parabéns. Obrigado. Mais uma vez, é um prazer. Não conseguiu fazer hoje? Pode fazer no sábado, no domingo, o dia que você quiser, porque não tem mistério. E carne barata. Carne barata, que é importante. Do porco, é que tá mais em conta, mais que o frango, até, Rê. Eu acho a mais saborosa. Eu também. Nos encontramos na mesa. Fechado. Mesa com Arthur. Oi, Rê, Gê. Arthur gosta de costelinha. Oi, gente, eu amo, amo de paixão. E eu acho gostoso fazer também. Ah, eu também. Tá tão cheiroso. Não precisa. Nossa, tá mesmo, tá cheiroso. Pera, não precisa. E os meninos estavam preocupados com o cheiro, você viu, né, Rê? Mas é isso mesmo, carameliza o mel. Achando que tava queimado. Exato, é assim mesmo, não se assusta, não. Mas é o cheirinho. Nossa, é o cheirinho, ó. E tá maravilhoso. Nossa. Esse aqui é o que tava lá, né? Isso. Eu registro o prato. Ela lembra de tudo. É um agridoce bem suave. Muito suave. Verdade. E é legal, Rê, que você pega bem essa parte de cima pra comer junto. Então, sabe. Você pode ver que tá bem suave de sal. Mas pega tudo junto pra dar certinho. Como é que é o negócio? Pega tudo junto com esse caramelizado aqui em cima, que é o molhinho, que vai acertar o sal dela certinho. Tá desmanchando. Tá desmanchando. Misericórdia. Você foi na farofa? Vamos na farofa. Imagina que a Marcela vai vir aqui e a gente não vai comer farofa. Quando que não? Fala da farofa truqueira. Era farofa refrescante. Foi rebatizado aqui na mesa. Por Arthur? Foi farofa truqueira. Aí eu fiz uma live no sábado ensinando a fazer a farofa. Mas o povo adorou, Rê. Agradeceu, falou que o Tutu é um fofo, um querido. A ideia foi ótima, o nó é maravilhoso. E um monte de gente postando e marcando, falou que realmente é incrível e realmente a farofa é um sucesso. E essa farofa aqui, ele falou que vai disponibilizar nas redes dele. Claro. Com certeza. Pode cobrar. Com certeza. Ai, que costelinha gostosa. Cara de feriado. Mas eu repito, não fez hoje? Faça amanhã, faça sábado, domingo, todo dia a dia. Fácil de fazer e, mais importante, extremamente saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço, ó. E essa farofa tem uma coisa diferente, tem linguiça e maçã e hortelã. É bem diferente. Qual o nome dela? Essa eu dei o nome como farofa de linguiça e hortelã, só. Mas não tem nenhuma... Não pode ser refrescante, mas ela é. Mas ela é. Ela tem um leve... Tem hortelã, não tem? Dá pra sentir perfeito. Eu vou pegar só a farofa pra provar. Pra provar, tá bom. Acho que eu misturei. Cara, eu senti bem. Ela é marofa. Ela é refrescante. Vou dar telefone em redes sociais do Marcelo Faria. O telefone dele, você pode mandar mensagem, inclusive agora. 980515181. 980515181. Instagram e Facebook você encontra o chefe Marcelo Faria como chefe Marcelo Faria, que vive de aulas. E agora, Marcelo Faria? Sem aulas, né, Rê? Tá difícil, mas eu também tô fazendo encomendas que as pessoas me pedem, que nem a gente conversou outra vez, né, Rê? Se as pessoas quiserem fazer encomenda, não tem problema. Eu aceito que nem quer, tá com vontade de comer uma costelinha. Eu faço, mas só por encomenda, Rê. E aí tem... Agora também eu tenho um canal no YouTube. Ah! Que também é o chefe Marcelo Faria. E eu tenho um parceiro muito legal de hotfruits que mandou um maço incrível de louro. E é difícil armazenar louro. Porque você compra um maço grande e não tem como guardar. Como é que você fez? No YouTube, tem uma dica legal que eu ensino, que você enrola o pé alumínio e congela, só. Você é o rei das dicas. Não embolora e fica dura a vida. E não precisa se causar no seco. Tem o que eu tô falando. Que é bem diferente. Nossa, total. Fica verdinho, 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 até você usar, Tutu. E é legal que ele não vai mofar, não vai embolorar e você vai ter louro forever. Como é que é o seu canal, Marcelo Faria? Arroba chefe Marcelo Faria, tudo igual. Bom, então vamos lá. Tem o canal do YouTube, arroba chefe Marcelo Faria. Tem... Pode fazer... Pode encomendar. Pode, total. O quê? Ó, eu faço todos os pratos que a pessoa tiver vontade de comer. Fiz dobradinha, faço feijoada, faço costelinha. Aí você fez uma dobradinha aqui. Lembra? Aquela foi a mais marcante de todas. Até uma vez reprisaram no final do ano, que foi muito legal, porque não tinha muito aroma daquele bucho que as pessoas se incomodam e tinha laranja. Era bem diferente. É isso mesmo, tinha laranja. E você faz doce também? Faço doce também. Eu costumo fazer doce de cozinha, aquele pudim, manjar, pra ver essas coisas eu faço, né? No som, Stephanie, Maravilhoso. É doce, não é confeitaria. Isso, Re, obrigado. Não, confeitaria é outra coisa, né? Eu faço o menu completo se a pessoa quiser, Re. Uma entradinha, um prato principal, uma sobremesa, faço tudo. Completo. Completo, tudo. Completo. Logo, sim, que já põe, já faz aquele espengado bom. É diferente, né, Re, da nossa pegada de cozinha mesmo. É outra coisa. É, bem diferente. Eles têm uma coisa com estética também, irmão. Exatamente. É bonito. E as medidas? Tudo. Eu costumo dizer que confeitaria e panificação é química. Então é a mistura certa do ingrediente que tem lá com aquela quantidade que vai dar o resultado que você precisa. Aqui, Re, a costela não ficou tão salgadinha, a gente vai lá e coloca um pouquinho mais de sal. A farofa faltou um pouquinho mais de refrescância, você coloca um pouquinho de hortelã. No doce tem que ser pesado. Perfeito. Mas eu também faço doce, faço pão também, às vezes. É, sim. A gente tem que fazer de tudo. Se vira. E como a gente dá aula, né, Re, então, para dar aula e para ensinar, eu ensino de tudo, cozinho de tudo. E aí, Marcelo, por que você não dá aula online? Então, eu fiz algumas coisas online, né, Re, mas não funcionou muito bem, porque os alunos ficam na dúvida de duas coisas. Ah, Marcelo, como é que eu faço? A gente compra o ingrediente e faz em casa, ou você manda os ingredientes? Já pensei nisso também, de mandar os ingredientes, sabe, aquele prato específico? Complicado. Também é uma ideia legal, mas é complicado, né, Re? Porque tem que enviar. Aí eu não falo assim, ah, Marcelo, mas você manda para mim uma lista que tem lá 5 gramas de cardamomo. Aí a pessoa fala, tem que comprar 100, no mínimo. Para mim é difícil. Aí as pessoas não foram muito nessa vibe por isso, Re, mas... A prática é mais difícil, né, botar na ação. Agora, se eu faço que nem essa, que você percebeu que quase tudo tem em casa e que é mais fácil, a pessoa até, ah, esse eu quero, é bacana. Mas alguns pratos é mais difícil de fazer, justamente, mas eu faço o que a pessoa pede. Não, e estamos precisando, né? Estamos precisando. Super, exatamente. O mais prático é o melhor. Se virar, é. Sem dúvida não. Nossa, o aroma tá... Tá uma delícia, tá maravilhoso. Você achou que fez falta o arroz? Eu não. Não, não senti. Não, não senti. A farofa tá ótima. Eu sou o rei da farofa, né, Re? Você adora as farofas. Maria farofeira. Rei da farofa. E ele, hein? Ele, ó, eu tô devendo. Tô devendo. Você vai jogar na minha mão. Nas suas costas. Vem pra mim agora. Você fez um frango que não era no dia da farofa truqueira? É verdade. Você me deu o nome pro frango. Eu dei o nome, porque eu fiquei com aquilo na cabeça. Mentira. Ele veio aqui um dia e fez uma farofa e um frango e o Arthur pôs o nome da farofa de farofa truqueira. Foi, foi. E você fez um frango que não era um estrogonofe. Não era, mas e era com obrinha, lembra? Frango truque. Ah, não, não era frango truque. Não, não era. Porque era de truqueira. Eu falei pra ele no dia seguinte. Eu falei, eu fudo irmi pensando nisso. Mentira. Claro. Fugiu agora? Closeiro. Ah, não acredito. Frango closeiro com farofa truqueira. Ai, ficou maravilhoso. Perfeito. Eu ia pedir na hora. Eu ia pedir na hora. Imagina que não. Olha só. Um nome que chama atenção e um prato gostoso. E além de ser gostoso. E todo mundo gostou, viu, Rê? Depois foram falar comigo na rede social que não era estrogonofe. E não tinha gosto de estrogonofe. Não. Era diferente mesmo. E outra abobrinha ali no meio. A pessoa que não gosta muito vai. Parecia muito estrogonofe. Parecia muito estrogonofe. Parecia. E com abobrinha deu ajuda. Quem não come abobrinha, né, Rê? Sim. Então foi muito legal. Mas a farofa truqueira, tutu. Não teve. Inclusive até marquete tutu. Falei, nome dado pelo tutu. Deu bem. Batizada. Batizada total. E adorei o nome do frango. Eu vou lá na rede social que eu postei e vou mudar o nome. Muda. Vou mudar, claro. Vai combinar perfeitamente com a farofa. Então. Combinação perfeita. Mas foi muito legal. Eu gosto muito. Foi muito legal. E o retorno, olha, Rê, como as pessoas gostam, como as pessoas são carinhosas, como as pessoas são teclosas. Que bom. Elas percebem a nossa conversa na mesa, percebem a nossa situação, o caminho da conversa. Você foi muito gentil, entendeu o caminho da conversa e eles também em casa. Todo mundo muito solidário, conversando. É muito bom. Muito bom. Eu agradeço muito. Sou muito grato. E a gente agradece vocês, porque sem os nossos colaboradores o programa não existe, Marcelo. É verdade. Eu sou muito grato. É verdade. Todos os colaboradores. Se não fosse a boa vontade de vocês, a disponibilidade, o carinho, a dedicação que vocês... De ensinar. De ensinar, de trazer tudo, de fazer e tal. Não existia mulheres. É verdade. Eu gosto muito. Mas é isso. É a nossa cara, né, Rê? E a gente é muito feliz de vir aqui. Meu querido, um beijo gigante. Um beijo para a sua família. Para todos nós. Para todo mundo. Até breve. Um beijo na árvore, tá? Ai, darei. Um beijo e um cheiro naquela gostosona. Isso. Até daqui a pouco. Obrigadíssimo.